Meu boi-termeiro, unidos de Padre Miguel, traz um milagre, aqui se aprende a amar o samba, aí sim meus pretinhos! Meu boi-termeiro, mais do que nunca, traz um milagre, obrigado meu Deus! Minha escola é só felicidade! Vem comigo, vem comigo, vem comigo unidos de Padre Miguel! É isso, o grato tem o seu destino, ao ver nascer o Deus venino, a esperança do sertão, é isso! E muito mais que o povo fala, abre a janela, apague a sala, pra receber-se sua mão! O cariri do solo mais rachado, viu no seu predestinato, que o cabra era santo, foi ordenado por ensinamento, entregou seu sentimento, Ombro a fome e o quebranto, e feito espelho, e feito espelho, viu a luz no suazeiro, sentado à mesa, na partilha do amor, Era o chamado ao Jesus mais brasileiro, dizia o povo, eu partia o salvador, e feito espelho, viu a dor do sertanejo, Sentado à mesa, onde a cega pode morar, enfrenta a peste, vence o medo, bicho homem, pois a pedra do vestido, nada pode controlar! O grande caos, o grande caos, ouço gritos da baranda, da revolta sarabanda, dos profetas, homens maus, Não veio a chuva, mas rende seu que chupira, manda a rocha pra Maria, em sangue se fechou, chegou! Chegou! O Redentor da Zona Oeste, traz um canto do Nordeste, que tem um encanto popular, Irmão Maria, das candeias e das flores, vou curar os desabores, a vitória alcançar! Eu vou bebendo, eu vou bebendo, o milagreiro vem, traz um milagre, pra Vila vim bem, De toda maneira, na quarta-feira, que os anjos de meu amém, eu vou bebendo, o milagre vem, Traz um milagre, pra Vila vim bem, de toda maneira, na quarta-feira, que os anjos de meu amém, Se isso, o grato crê no seu destino, ao bem fazer o Deus feliz, a esperança do sertão, é isso! E muito mais que o povo fala, abre a janela, apaga a sala, pra receber-se sua mão! O cariri do solo mais rachado, viu no seu predestinado, que o cabra era santo, Foi ordenado por ensinamento, entregou seu anacamento, contra a fome e o quebranto, E feito espelho, viu a luz do joaceiro, sentado à mesa, na partida do amor, Eram chamados ao Jesus mais brasileiro, diziam o povo, deu partinho ao salvador, E feito espelho, viu a luz do sertaneiro, sentado à mesa, onde a cegra falou, Enfrenta a peste, deixe o medo, o bicho homem, pois não vê o nordestino, nada pode controlar, Um grande caos, ouço gritos da varanda, na revolta sarapanga, dos profetas homens maus, Não vê a chuva, mas crentice é o que chovia, quando a rocha da marinha, em sangue se derrubou, Chegou, 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 o redentor da zona oeste, traz um canto do nordeste, E sempre cantando o povo lá, em folha, nas bandezas e nas flores, Vão curar os desabores, pra vitória alcançar, eu foi vermelho, Eu foi vermelho, o milagreiro vem, traz um milagre, da vila vinteiro, De toda maneira, na quarta-feira, que os anjos te dão amém, Eu foi vermelho, o milagre vem, traz um milagre, da vila vinteiro, De toda maneira, na quarta-feira, que os anjos te dão amém, E feito o estelho, viu a luz do churracê.